Arcos lá nas Mangabeiras, coloque no ar. Na quinta-feira da semana passada, os moradores dessa invasão, a invasão das Mangabeiras aqui na zona sul de Aracaju, levaram o maior susto. Um vento muito forte, com rajadas de chuvas, começou a destelhar aqui e destruir muitos barracos. Muitos barracos perderam o telhado, outros caíram. Esse aqui, por exemplo, até a bananeira que a gente tinha no quintal, olha, a banana caiu, a bananeira caiu. E o resultado é o seguinte, uma semana da chuva e do problema hoje. Eu pergunto a essa senhora aqui, já veio aqui alguma autoridade saber o que vocês estão precisando? Não, veio alguém aqui, olharam aqui, o que a gente precisava para ajudar ali o pessoal, lona nas telhas que caiu, mas o que a gente quer realmente é que resolva a situação da gente, né? Aqui que está precário para todo mundo, muitos barracos aí, caíram o telhado, ficaram gente com criança dentro de casa, sem telhado debaixo de chuva. Então, o que a gente quer é que resolva a situação da gente. Mas já veio alguma ajuda para vocês? Veio as pessoas aí, trazendo, como eu disse, ajudando para botar lona, com alguma cesta básica, mas a gente quer que resolva a situação, que a gente não aguenta mais. E a senhora, amiga, a semana passada, todo mundo aqui ficou de prontidão, né? Aquele vento foi... Foi inesquecível, caiu tudo aí, as telhas dos vizinhos, balançou meu barraco, eu com meus filhinhos tudo pequenininho embaixo, caíram os postos aí, capaz de todo mundo tomar choque, ficou todo mundo aqui no escuro, sem energia. E realmente o que a gente quer é uma moradia digna para a gente. Olha, qual o nome da senhora? É Rusiete. Rusiete. Quando ela fala em postos, os postos são esses aqui de madeira, o pessoal coloca para puxar o fio. E no dia da ventania, esses postos caíram, podendo ter um curto circuito e, consequentemente, um problema mais sério, porque estava chovendo e a água é condutor de energia elétrica. Quer dizer que o medo foi grande? O medo foi grande. Caiu o posto todo, ficou tudo aí, os fios tudo aí descoberto, todo mundo aí sem energia. e realmente as crianças todas passando por debaixo, correndo risco de tomar um choque. Então, realmente, estou com as minhas criancinhas aqui todas pequenininhas dentro de casa, não tenho marido, moro só. E eu espero que ajudem a gente, que a gente tenha a nossa moradia. Obrigado. Então, aí, portanto, essa é a situação. Algumas pessoas que têm uma casazinha de alvenaria, tipo essa, olha, alvenaria, outra também de alvenaria, mas tem barracos iguais a esses que não resistem ao vento forte, a chuva, principalmente naquele rojão que foi na quinta-feira da semana passada. E eles estão aqui. Não adianta uma cesta básica hoje, uma luma amanhã. O que eles querem é um teto para sair aqui desta invasão. Se não querem que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, nós convidamos, hoje é quinta-feira, nós convidamos, na terça-feira, uma pessoa da Prefeitura de Aracaju para falar sobre a situação dos barracos. Tanto nas mangabeiras, quanto na situação que nós mostramos esta semana aqui, em que eu estive presente lá, no 17 de março. Houve o compromisso de representante da Prefeitura de que uma autoridade estaria aqui. Em cima da hora, na terça-feira, a autoridade informou, através de uma assessora, de que não poderia vir. Ontem, a mesma coisa. Ou seja, o convite continua para que a pessoa possa se manifestar. Para que a Prefeitura possa se manifestar, tá? Anote aí, hein? Eu vou repetir. Daqui a pouco, neste programa, o caso Valmir Montenho, Prefeito Licenciário de Lagarto, que continua preso.